Amped e Portal do Bicentenário apresentam Na introdução, uma animação do mapa do Brasil surge na tela, envolto de diferentes fitas coloridas. Desenho dos olhos e boca de uma garotinha surgem na tela. Seu rosto se revela por inteiro. Ela olha para cima, onde aparece o logo do Portal do Bicentenário. Dando início às atividades de hoje, nós apresentamos o Portal do Bicentenário. Tem sombras, né? O Portal do Bicentenário é uma iniciativa constituída em rede, por universidades, faculdades e estruturas similares. Programas de pós-graduação, centros, núcleos e grupos de pesquisa. Instituições de representação de pesquisadores e pesquisadoras, de programas de pós-graduação, sindicatos de docentes, instituições de representação de estudantes, movimentos sociais, cidadãs, cidadãos brasileiros. Que visa produzir, editar, fazer curadoria, organizar, disponibilizar conteúdos sobre os 200 anos da independência do Brasil e seus desdobramentos. Analisados, então, por campos distintos do conhecimento, científicos e escolares, na arte, na cultura e nos mundos do trabalho. Quais são os princípios do Portal do Bicentenário? Os conteúdos e todas as demais realizações do Portal do Bicentenário visam a construção de uma sociedade igualitária, democrática, inclusiva, não violenta, antirracista, antihomofóbica e laica. E estarão engajados no combate a todo e qualquer tipo de discriminação e violência, notadamente aquelas que são motivadas por gênero, raça, etnia, orientação sexual, religião, região, profissão, engajamento político das pessoas. O Portal do Bicentenário propugna a inter e a transdisciplinaridade de seus conteúdos e suas ações, assim como a relação respeitosa e complementar entre os saberes produzidos no âmbito das universidades e centros de pesquisa, e aqueles produzidos na escola básica, pelos povos tradicionais e pelos movimentos sociais e coletivos democráticos. Qual é o público-alvo do Portal? O público-alvo são os professores, professoras, alunos e alunas da educação básica brasileira e qualquer cidadão que se interessar, né, pelos assuntos, o público que se interessar pelo sistema da independência do Brasil. A abrangência é uma abrangência nacional, né, tanto em conteúdo quanto se refere à participação e engajamento das instituições e pessoas que dele participam. Para melhor concepção de suas finalidades, o Portal poderá buscar fazer parcerias internacionais também com organismos e instituições que comungam seus princípios. Hoje, né, o Portal está constituído de cinco GTs que podem ser modificados, né, ao longo da sua execução, diríamos assim, que é desenho do Portal, identidade, né, gestão, governo e relações institucionais, finanças, lançamento, comunicação e o GT de conteúdos, né, que é curadoria e produção de conteúdos, né, que é esse que nós estamos fazendo essa conversa hoje. Muitas instituições envolvidas, não vou citar todas aqui, porque são mais de 40, né, se eu começar a citar posso esquecer de algumas, algumas inclusive, já tem mais algumas que não constam na minha lista aqui. Então, o Portal do Bicentenário é uma experiência coletiva, né, um grupo de pesquisadores que foi se reunindo, então, e pensando, né, nessa, nesses 200 anos de invenção do Brasil, né, e por isso, hoje nós vamos conversar com o professor João Paulo Garrido Pimenta. O professor João Paulo Pimenta é bacharel, licenciado, mestre, doutor em História, livre docente em História do Brasil Colonial, e é professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo desde 2004. Ele atua principalmente nos seguintes temas, América Portuguesa, séculos XVIII e XIX, Independência do Brasil e da América Espanhola, Império do Brasil, Questão Nacional e Identidades Políticas, História do Tempo Histórico. É autor de artigos, capítulos e livros publicados no Brasil e no exterior, incluindo Estado e Nação dos Impérios Ibéricos, no Prata, O Nascimento Político do Brasil, Origens do Estado e da Nação, Brasil e das Independências da Hispano-América, A Corte e o Mundo, a Independência do Brasil e a Experiência Hispano-Americano, e o mais recente, Tempos e Espaço das Independências, a Inserção no Brasil no Mundo Ocidental. Primeiro, obrigada por ter aceitado o convite, né, em nome do grupo todo aqui que eu estou falando, né, e as suas pesquisas, elas têm mostrado para a gente, né, que há uma mudança na historiografia das independências que por muito tempo pensou no eixo do Sul-Sudeste, né, como protagonista do processo emancipacionista do Brasil. Atualmente, não tão atualmente, né, mas já há algumas décadas, né, os historiadores têm olhado para o papel das outras regiões do país nesse processo de independência. No entanto, na escola, né, na história escolar, isso não acontece, né, muitos livros didáticos continuam insistindo no marco da vinda da família real, na importância das elites letradas para o processo de independência do Brasil, e no papel proeminente do Rio de Janeiro nesse processo, né. A seu ver, né, por que que há esse descompasso? Antes de mais nada, antes de responder já essa primeira e pertinente, interessante pergunta, muito obrigado pelo convite. E também parabéns pelo projeto. Eu conheci algo do projeto, assisti alguns vídeos de vocês lá no canal, me parece uma iniciativa muito interessante, muito importante, e muito alviçareira, vocês tenham muito boa sorte, com certeza essa iniciativa renderá frutos excelentes nesse bicentenário, que se avizinha, e que de muitos modos já começou, e que de muitos modos promete ser verdadeiramente tenebroso no nosso país. Mas também promete ser contestado, né, por iniciativas críticas, iniciativas boas, iniciativas interessantes como a de vocês. Laís, então, é o seguinte, de fato, há uma assimetria em termos espaciais, dos focos espaciais, dos estudos da independência, há uma assimetria que privilegia algumas partes em detrimento de outras, notadamente o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, então, é a parte mais estudada pela historiografia da independência, mais do que qualquer outra parte do Brasil. E para além, então, desse protagonismo do Rio de Janeiro na historiografia, existem também outras assimetrias. Então, São Paulo é mais estudado do que Goiás, Minas Gerais é mais estudado do que Mato Grosso, Pernambuco é mais estudado do que Santa Catarina, e assim sucessivamente. E também você tem razão, Laís, ao colocar que não se trata apenas, eu endosso, então, essa assimetria, mas apenas uma questão historiográfica, uma questão também que diz respeito a saberes mais amplos acerca da independência, e acerca da história do Brasil, de todos os desdobramentos da independência, e que chegam também às salas de aula, aos livros didáticos, aos saberes escolares, etc. Pois bem, há alguns motivos para que isso seja assim, e alguns desses motivos, eles são justificáveis, mas só alguns. Porque, afinal de contas, o Rio de Janeiro foi a sede da corte, a partir de 1808, e o Rio de Janeiro foi o centro de irradiação do projeto de independência, que não existia em 1808, ele foi sendo criado a partir de uma série de contradições, que a presença da corte no Brasil criou nos anos subsequentes, e então o Rio de Janeiro, de fato, tem um protagonismo histórico, e esse protagonismo historiográfico, e esse protagonismo escolar, então, em parte, ele se justifica. Ora, foi no Rio de Janeiro que foi criado, por exemplo, a imprensa régia. Então, é possível fazer um trabalho sobre imprensa da independência, falando do Maranhão, falando de Pernambuco, falando de qualquer lugar, falando do Pará, mas é impossível não mencionar, mesmo nesses estudos, o Rio de Janeiro. No entanto, alguns estudos sobre a independência, eles podem ficar focados na imprensa do Rio de Janeiro. Por quê? Porque foi dali, então, que a imprensa se irradiou para outros espaços. Então, há uma assimetria, em termos de protagonismo, protagonismo no próprio processo histórico. Como vocês sabem, em historiadores que são, professores de história que são, nós não podemos inventar a história. A gente não sabe exatamente como foi a história, nunca vai saber como foi perfeitamente a história, mas a gente nunca abole a noção de verdade, a gente sempre procura a verdade. Parafraseando aqui o grande Mark Bloch, a verdade é uma questão de justiça, e por isso ela é sempre o norte do trabalho do historiador. Então, a gente não inventa uma história, a gente tenta entender como foi a história, sabendo que nunca saberemos exatamente como foi a história, mas a gente nunca pode abandonar, então, esse norte que é a verdade. Pronto. Até aí, estamos no plano, digamos, das assimetrias justificáveis dessa historiografia dos saberes escolares. Mas, a partir daí, existem outras assimetrias que não são tão justificáveis assim. Então, o fato de que não apenas o Rio de Janeiro foi sede da corte imperial portuguesa, mas foi da corte imperial brasileira, né? E isso fez com que uma série de instituições, então, se concentrassem no Rio de Janeiro no século XIX, inclusive instituições de ensino superior, que houvesse um protagonismo político do Rio de Janeiro na história do Brasil durante muito tempo. E aí, a historiografia, naquilo que ela se desdobra institucionalmente, de relações políticas, de relações de poder, de protagonismo econômico, também foi se concentrando mais no Rio de Janeiro. Então, aí é a história, digamos, da historiografia ao longo dos séculos, no século XIX, XX e XXI, as condições de pesquisa, as condições de financiamento, próprio acesso aos arquivos. Então, isso também foi criando outros tipos de assimetrias. No entanto, eu gostaria de deixar aqui registrado que o ensino e a historiografia nesse país, eles são muito diversificados, não é? Muito diversificados. Então, nós temos obras historiográficas primorosas, nós temos obras historiográficas absolutamente relevantes, nós temos espaços de ensino em todos os níveis magníficos, de altíssimo nível, nós temos espaços de ensino que são de qualidade terrível. O nosso país sempre foi, desde que ele foi criado como um Estado-nação, justamente por obra da independência, desde que ele foi criado como um Estado-nação, ele é um país de desigualdades. E essas desigualdades se refletem nas condições de conhecimento e de produção históricos. Então, o que nós temos? A historiografia de muitas partes da independência, ela sempre existiu. Então, no século XIX, a historiografia sobre a independência no Ceará, por exemplo, ela é bastante importante. No começo do século XX, a historiografia sobre a Bahia é muito importante. hoje em dia, existe historiografia sobre a independência no Ceará e na Bahia? Existe. Existe mais na Bahia do que no Ceará, mas no Ceará também tem bons trabalhos. No Ceará e sobre o Ceará na independência. Então, meus caros, minhas caras, essas assimetrias que eu comecei aqui falando, elas também são assimetrias de existência, de muitas dimensões da realidade brasileira e que elas se refletem, então, na historiografia e nos saberes escolares. Assim sendo, nunca houve uma completa negação de historiografias das partes do Brasil no processo de independência. Nunca houve. A historiografia sobre Minas Gerais, ela está lá no século XIX, ela está lá no século XX, está hoje no século XXI. A historiografia sobre o Rio Grande do Sul, a mesma coisa. No entanto, os humores dessa historiografia, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos, vão acompanhando algumas linhas de força da própria existência histórica da nossa nação brasileira, do nosso Estado-nação, das nossas universidades, do nosso sistema de ensino. Então, eu termino aqui essa primeira resposta, a gente retoma quando vocês quiserem, endossando o tom geral da pergunta, mas matizando-o, parcialmente, então, chamando a atenção para o fato de que sempre houve historiografia sobre muitas partes, espacialmente falando, da independência, e sempre houve bom e mau ensino de história da independência. No entanto, sempre houve também certos protagonismos, alguns protagonismos, que justificam essas assimetrias. Quantos programas de pós-graduação em história existem no Rio de Janeiro, atualmente, e quantos existem no Piauí? É mais ou menos natural que, em função desse tipo de diferença, existam mais estudos acadêmicos sobre a independência no Rio de Janeiro do que no Piauí. E, assim sendo, também é mais compreensível por que esses estudos acabam estudando mais o Rio de Janeiro e menos o Piauí. porque, se tem mais estudos acadêmicos no Rio de Janeiro, tem mais arquivos sobre o Rio de Janeiro no Rio de Janeiro e tem menos fontes no Piauí sobre o Piauí do que no Rio de Janeiro sobre o Rio de Janeiro. Mas existe também, infelizmente, cada vez mais historiografia sobre a independência no Piauí. Então, nós vivemos um momento muito interessante. A historiografia da independência, sendo a historiografia sobre um grande tema, é capaz de revelar muitos desses humores do processo histórico de existência da nossa própria nação. Pensando justamente no ensino da história da independência, como a gente vinha conversando. A BNCC, recentemente, até colocou que a independência do Brasil faz parte de um contexto maior, que é o contexto revolucionário do próprio século XIX. E alguns livros didáticos, inclusive, inserem a independência nesse processo. Mas é muito comum a fala de que o nosso processo de independência foi conservador. Que, diante dos outros processos da mesma época, ele consistiu num acordo político da monarquia portuguesa pela independência da América. A seu ver, a independência foi um processo revolucionário, como que a gente trabalha a diferença da independência do Brasil em relação ao seu contexto histórico na sala de aula diante dessas demandas curriculares atuais? Em primeiro lugar, eu diria que nós conseguimos, então, convencer todo mundo de bom senso que a história da independência faz parte de uma história mais geral, que ela não pode ser compreendida isoladamente apenas como parte de uma história do Brasil ensimesmada. hoje em dia há um amplo reconhecimento nessa direção. Ele não é inteiramente inédito. Muita historiografia no século XIX já chamava atenção. Olha, tem que olhar para os Estados Unidos, olha, tem que olhar para a Revolução Francesa, tem que olhar para as independências da América Espanhola, tem tudo a ver com o Napoleão e a expansão militar do Império Francês no século XIX, tem a ver com o imperialismo britânico, a Revolução Industrial no século XIX também. Então, também sempre houve essa inserção na historiografia lá do século XIX, em parte da historiografia do século XX, mas em algum momento ali, na segunda metade do século XX, as demonstrações dessa inserção da independência do Brasil num quadro mais amplo, elas foram mais contundentes. Então, tem, por exemplo, o importantíssimo capítulo da Emília Viotti da Costa, uma historiadora gigantesca no nosso país, lá no Brasil em Perspectiva, uma coletânea organizada pelo Carlos Guilherme Motti, em 1968. O capítulo da Emília Viotti já diz isso, quer dizer, olha, tem que olhar para o mundo, e isso graças ao Nelson Werneck Sodré, um historiador marxista dos anos 50, que é, então, valorizado pela Emília Viotti pela sua capacidade de inserir o Brasil e a independência num contexto revolucionário. mais amplo. Nós devemos isso em parte também ao Fernando Novaes nos anos 70, com os estudos sobre as estruturas dinâmicas do que ele chamou de antigo sistema colonial e a crise desse sistema, com implicações também na historiografia da independência. O Jacques Godechaud deu uma contribuição interessante em 1972, numa outra coletânea organizada pelo Carlos Guilherme Mota, no 1822 Dimensões. Então, desde os anos 60, 70, que vem se avolumando, então, essa inserção da independência do Brasil num contexto revolucionário mais amplo. Mas, Laís, por que isso é muito mais reconhecível hoje do que era antes? Porque nós vivemos num momento de globalização das nossas pesquisas, da vivência historiográfica, da vivência de um estudante, de um pesquisador de história. isso tem a ver com as redes sociais, isso tem a ver, claro, com algumas conjunturas específicas do Brasil, sobretudo, a partir de 2002, 2003, uma reinserção do Brasil nas relações internacionais, que estimulou, então, intercâmbios estudantis, que estimulou interesse por outros países, por certo tipo de país. Então, é importante que um estudante, um professor de história, e mesmo um jovem pesquisador, tenha isso em mente, é muito mais fácil internacionalizar uma pesquisa hoje, em 2021, do que era em 1950, ou em 1910, ou em 1890. Então, hoje, o contexto de globalização, com todos os seus efeitos deletérios, que eles possam ter numa série de dimensões da vida social, da realidade, do mundo contemporâneo, mas há efeitos muito positivos, como, por exemplo, o estímulo a essa abertura, a essa cosmopolitização dos estudos históricos. Bom, isso é uma coisa. Agora, a ideia de que o Brasil foi um produto de um movimento eminentemente ou exclusivamente conservador, também é um fato, você também está correta nessa pergunta, essa é uma versão instituída por alguns dos próprios protagonistas da independência do Brasil. Muito interessante. Então, olha só, muitos dos artífices da independência, então, dos publicistas, dos líderes políticos, daqueles que tocaram adiante o projeto de separação entre o Brasil e Portugal, das lideranças parlamentares da época, diziam mais ou menos o seguinte, nós fizemos uma independência pacífica, nós soubemos evitar o derramamento de sangue dos nossos vizinhos da América Espanhola. Laís, se você me permite uma pequena dose de improvisação aqui na nossa conversa, se eu não estou enganado, você estudou a América Espanhola e o contexto independentista, não é verdade? Você fez, acho que, um doutorado na USP, não é? Correto? Ótimo. Então, estamos em perfeita sintonia. E aí, toda essa separação, então, de contextos históricos é uma versão criada por aqueles que tentaram justificar a independência como sendo um projeto politicamente superior. Por quê? Porque pacífico. Supostamente pacífico, é claro. Teve guerra de independência em um monte de lugares, teve guerra que não foi de independência, mas que fez parte do processo, teve enfrentamento, e tudo isso numa sociedade escravista, que é uma sociedade estruturalmente violenta. Então, hoje em dia, deveria ser um absurdo, deveria ser uma presunção surreal de que o processo de independência foi um processo pacífico. Mas o peso dessa versão, criada por alguns dos próprios protagonistas, se fez atuante ao longo das décadas, ao longo dos séculos. Agora, curiosamente, essa versão de que a independência foi pacífica, foi conservadora, e por isso ela foi boa, ela tinha como corolário a sua definição como uma revolução. Então, vejam só. Essa gente que inventou que a independência foi pacífica, dizia, foi uma revolução pacífica, porque pegava bem dizer que tinha sido uma revolução. Dava importância para o processo, dava importância, inclusive, para o acontecimento, para a ruptura política. Então, a ideia da revolução benigna, porque pacífica, e por isso superior às revoluções dos vizinhos, ela foi plantada plantada na historiografia pelo próprio processo histórico estudado por essa historiografia. Mas aí, essas variações, a independência conservadora, a independência revolucionária, e a independência singular, ela foi conhecendo várias modalidades. Então, Caio Prado, por exemplo, dizia que era uma revolução, disse isso lá na Evolução Política do Brasil, chama a independência de revolução, diz que é conservadora, mas isso não é uma elogio, isso é uma crítica. Pronto. O José Honório Rodrigues, nos anos 70, diz que é uma revolução, e diz que não é conservadora, não, que teve participação popular, que foi nacionalista, e não sei o que lá. Então, vejo que os sinais vão sendo trocados, eles vão sendo agrupados, de acordo com os interesses, com as possibilidades, com as conjunturas de elaboração historiográfica. independência conservadora, revolucionária e singular. Eu diria, hoje em dia, que a independência foi essas três coisas. No entanto, que ela não foi apenas essas três coisas, e nenhuma dessas três coisas o foi de maneira absoluta. Muito modestamente, então, nos meus trabalhos, como, por exemplo, esses aí que a Adriana citou agora, eu procuro justificar justificar o caráter revolucionário da independência. Então, eu digo, por que a independência do Brasil foi revolucionária? Porque os líderes independentistas, alguns dos protagonistas desse processo, chamaram de revolução? Não, senhores e não senhoras. A gente não acredita piamente em quem a gente estuda, não é verdade? A gente tem que criticar aqueles que nós estudamos e oferecer as nossas próprias respostas. Foi revolucionário? Não porque eles se chamavam de revolucionários, mas foi revolucionário porque implicou uma grande mudança. A fundação de um Estado, de uma nação, de uma identidade nacional, de estruturas estatais que não existiam antes, pronto. Mas também foi revolucionário porque foi um processo que se fez em meio a um contexto de perspectivas de futuros inovadores. Então, a exemplo dos revolucionários franceses, os independentistas no Brasil, eles olhavam para a frente, e eles enxergavam algo novo. Eles achavam que eles estavam dando um salto no escuro, no vazio, e por isso que eles precisavam conduzir o processo. Então, há uma concepção moderna de revolução no processo histórico do Brasil. Então, esses são alguns motivos para eu chamar esse processo de revolucionário. Foi conservador? Sem dúvida. Vejam só, a independência do Brasil foi conservadora? Em relação a quê? Em relação à independência da Venezuela. A independência da Venezuela foi conservadora em relação à independência do Haiti. E o que adianta a gente ficar sempre comparando um processo com o outro quando os processos têm algo de singular sempre? Sempre. Então, se a gente busca a medida de algo que aconteceu em outra coisa que não foi aquele algo que aconteceu, no máximo, no máximo, a gente consegue formular algumas categorias de explicação, no máximo, mas a gente não consegue entender exatamente o processo. Vocês devem conhecer aquela conversa lá. Ah, no Brasil nos anos 60 houve uma ditadura frouxa. Por quê? Ah, porque a ditadura barra pesada mesmo teria sido na Argentina. Tá bom, só que você compara a ditadura da Argentina em termos de gente assassinada com a ditadura do Camboja, a ditadura da Argentina é uma... matou menos gente. não importa a quantidade de gente que morreu, não importa o grau de violência, importa que o fato de gente ter sido assassinada, o fato de terem havido estados repressores, alguns chamam de estados terroristas, essas coisas são as coisas que devem ser explicadas. Então, comparar um processo independentista com o outro pelo seu grau de ruptura não é um bom método. ele vai sempre implicar em distorções analíticas. O México é um processo, a Nova Espanha é um processo em alguns sentidos tão conservador quanto o processo do Brasil. Mas quase ninguém se lembra, não é, Laís, que durante alguns meses houve um império no México, um império mexicano e teve até um imperador lá, o Augustin Turbide que se autoproclamou e Turbide primeiro. Então, o Brasil não foi a única monarquia, não foi o único império, nas Américas, houve outro também e assim sucessivamente. E quanto à singularidade, eu já falei, todos os processos históricos são singulares, mas nenhum deles é completamente singular. Se nós entendermos que todos eles são absolutamente singulares e específicos, não existe teoria da história, não existe reflexão abstrata, não existe generalização possível. A história se tornaria um amontoado de crônicas sobre casos específicos. hoje em dia a gente não deve fazer uma história desse jeito, uma explicação histórica desse jeito, porque a gente entende que as singularidades elas são sempre singulares em função de coisas em comum que elas tenham umas com as outras. Então, hoje em dia, a afirmação da absoluta e exclusiva singularidade da independência deveria ser considerada uma afirmação inócua, improdutiva, que não nos leva a lugar nenhum. é mais ou menos isso. Quais foram as influências do Brasil para com essas outras independências da América Espanhola e quais são as influências dos países que formavam a América Espanhola para a independência no Brasil? Como que a gente pode abordar, principalmente na educação básica? Grande problema, né? Problema não apenas no sentido de dificuldade, ou também nem tanto no sentido de dificuldade, mas no sentido de proposição de questões que se desdobram, né? Então, você coloca aí um grande problema, né? Então, algo que transcende uma discussão específica, uma discussão meramente conjectural, né? A questão é a seguinte, se eu bem entendo, então, o que você formula. Se nós, historiadores, pensamos certas coisas, demonstramos certas coisas, e isso é razoavelmente aceito entre os especialistas, é assim que a historiografia se faz, não é? Então, a gente tem que levantar certos problemas, a gente faz delimitações, a gente reúne materiais, arregaça as mangas, pesquisa, escreve, demonstra, submete aquilo à avaliação dos pares, e os pares dizem, não imediatamente, imediatamente só numa defesa de tese, né? Mas com o tempo os outros pares vão dizendo, sim, isso tá bom, isso nem tanto, isso tá ruim, isso eu aceito, isso eu incorporo, eu vou citar então esse trabalho, eu vou citar parcialmente com ressalvas, e assim as verdades historiográficas elas vão sendo constituídas ao longo do tempo. Como que isso chega então no que você chamou de educação básica? Como que isso chega? Ora, quando alguém me pergunta o que que eu faço, quando um leigo pergunta o que que eu faço, então, sei lá, vem um encanador aqui em casa, ele vê uns livros, já deve ter acontecido com você, tô vendo que a Dilsa tem uma estante aí também, então você chama o encanador, ele arrasta a estante, ele vira pra você e pergunta assim, nossa senhora já leu todos esses livros? O livro acontece direto. Aí eu explico mais ou menos o que que eu faço, e a gente tem que justificar, quando a gente é funcionário público, a importância do nosso trabalho, em algumas dessas ocasiões, eu digo, eu ensino história, mas eu digo também o que outros devem ensinar, porque numa universidade, não apenas a gente ensina, mas a gente pesquisa algo que deve ser ensinado, não é que deve ser ensinado exatamente do jeito que a gente tá colocando, mas a gente produz conhecimento, numa universidade, num curso de pós-graduação, pode ser numa pesquisa diletante, às vezes isso acontece, então existem alguns grandes historiadores que não são universitários, embora sejam profissionais, não são nem diletantes, e que dizem, olha, a verdade histórica até o momento possível é essa daqui, né, então pronto. Nós, então, ensinamos e ao mesmo tempo elaboramos aquilo que deve ser ensinado, não é? Nós não somos sempre os agentes diretos desse ensino, aí estão, enfim, os verdadeiros heróis, né, da história do Brasil, são os professores que todo santo dia, agora online, então, nossa, essa heroicidade até aumenta. Eu odeio a ideia de heroicidade, mas eu abro algumas recessões, né, com todo historiador, eu acho que a gente tem que fugir dessa ideia, mas aqui é uma espécie, é quase que uma metáfora, digamos, do resultado da luta diária dos professores, né, que contra tudo e contra todos ensinam história nesse país. Ora, como que então esse professor, né, ele vai produzir um conhecimento junto com seus alunos, com o auxílio de um conhecimento produzido na universidade, né? Tem uma ponte que tem que ser feita aí, só que essa ponte, ela pode ser construída com muitos materiais, ela pode ter diversos projetos de engenharia, de arquitetura e pode ser sem grada, né, cruzada, também de diversas maneiras. Não existe uma única ponte entre o conhecimento de uma pesquisa altamente especializada e o conhecimento importantíssimo, porque de impacto social direto, de uma sala de aula. São vários, então o professor, ele pode fazer um curso de especialização, né, o professor da educação básica, né, usando a sua expressão. O professor universitário pode produzir materiais de divulgação e de utilização didáticos. O livro didático pode ser um desses materiais, né, o professor universitário pode trabalhar em equipe com o professor da educação básica e vice-versa. As escolas podem fazer projetos de capacitação, não só de professores, mas de alunos junto com universidades, as universidades podem pesquisar o ensino de história. Vejam que são muitas as possibilidades. Agora, o tal do livro didático aí, que interessa a vocês, eu vi que ele foi mencionado algumas vezes aqui, o livro didático, Minhas Caras, Moscato, eles têm certas particularidades. Eles são objetos fortemente mercadológicos, vocês sabem disso, não é? Então, os livros didáticos de impacto no Brasil, de maior impacto, são aqueles que são comprados e distribuídos pelo governo. São fabricados, então, pela iniciativa privada e são produzidos, financiados, porque são comprados e são distribuídos pelo governo. Um livro didático, ele não existe se ele vender 10 mil exemplares. Esses livrinhos aí que você mencionou, Adriana, que eu escrevi, você junta tudo, todos, mas não chega nem perto de 10 mil exemplares vendidos. 10 mil é uma cifra irrisória para um livro didático. Tem que ser, enfim, de muitos múltiplos desse número aí para um livro didático prosperar nesse país. E justamente porque ele é um objeto altamente mercadológico, ele é altamente convencional. Ele tem que obedecer a certas diretrizes. Ele não costuma ser um espaço de inovação, a não ser a médio prazo. O ritmo, então, de absorção dessa interação necessária entre o conhecimento universitário altamente especializado e o conhecimento da sala de aula de enorme impacto social, a condição de absorção de ressonância dessa interação de conhecimentos no livro didático é muito lenta, muito lenta. É por isso, então, que o livro didático, ele não deve ser o principal material de utilização numa sala de aula, salvo, claro, limitações muito graves. Eu não estou avaliando aqui moralmente os professores que fazem desse livro didático o seu principal instrumento, porque às vezes não tem alternativa, mas o ideal não seria depositar no livro didático expectativas que ele, até pelas suas condições de produção e de existência material, é incapaz de corresponder. Então, eu diria, Adriana, para resumir aqui, que os livros didáticos, eles sempre acusam o recebimento dessa interação de produção de conhecimentos entre academia e o mundo escolar. Uma hora isso bate no livro didático, só que talvez não bata com a contundência necessária, talvez seja um instrumento de relações assimetricamente passivas, não é? Então, por mais que os livros didáticos se esforcem, vocês que conhecem esse material, quantas vezes vocês não abriram um livro didático e tem lá imagens, porque todo livro didático tem que ter imagens, senão ele não vende, senão o governo nem compra, tem que ter imagem, e as imagens tem que ser atrativas. E quantas vezes essas imagens são realmente analisadas? Muitas vezes essas imagens são por ilustração. Então, você tem lá a chegada da corte, legal, aí tem uma pintura do Debré, só que o Debré chegou depois da chegada da corte. Isso tem que ser dito, e tem que ser dito que aquilo representa uma série de valores artísticos, estéticos e sociais europeus, que não são necessariamente valores que façam sentido plenamente naquela sociedade que ele está retratando. Aquilo não é uma imagem pura e simples da realidade, não existem imagens pura e simples da realidade. Um quadro do Debré precisa ser analisado, mas muitas vezes num livro didático ele é por ilustração. Isso mostra um convencionalismo acrítico desse conhecimento histórico, ao passo que em sala de aula o professor bota lá um quadro do Debré e se ele tiver condições ele vai deitar e rolar e os alunos vão adorar uma aula sobre representações imagéticas da independência. Então é mais ou menos isso, Adriana. Estou julgando algumas questões, abrindo também alguns flancos, mas eu gostaria de deixar essas posições registradas a partir também dessa pergunta que você me colocou. A minha questão dialoga um pouco nessa direção das relações entre a história da independência do Brasil, nosso processo de independência e os processos de independência dos demais países da América, da América Espanhola. No livro A Independência do Brasil e a Experiência Hispano-Americana o professor vai falar um pouco que a gente vai explicar a assertiva que a Laís já trouxe um pouco de que o Brasil chegou à independência de maneira pacífica, pois essa assertiva ignora essa ideia dos aprendizados políticos, da experiência que esses outros processos trouxeram para a própria independência do Brasil. E eu acho que essa ideia é justamente uma dessas ideias que é muito pouco exploradas no ensino na educação básica e queria que o professor comentasse um pouco mais qual é essa ideia de aprendizados políticos que os outros processos trouxeram para o nosso processo de independência. Então eu comento um pouco quais foram os meus achados. Não quero dar nenhum sentido bombástico a essa palavra. Achados são aquelas elaborações que o historiador tem por obrigação de ofício fazer e que constituem digamos a dose de originalidade da sua obra. Então eu vou explicar em que medida que a independência do Brasil ela foi parcialmente parcialmente um subproduto da independência da América Espanhola e aí solto aqui mais uma sugestão a respeito dos saberes históricos escolares tá bom? Relativos especificamente a essa questão. Fabiana é mais ou menos o seguinte vocês conseguem imaginar daqui a 20, 30, 50 anos pode ser agora mesmo tem historiador que tá estudando o presente do nosso país vocês imaginam daqui a 20, 30 anos um sujeito querer estudar o Brasil e a conjuntura política de 2016 pra cá né e aí ele faz lá uma tese de doutorado ou escreve um livro e fala sobre o golpe de 2016 e fala sobre o governo Temer e fala sobre a eleição do Bolsonaro e fala sobre a eleição de 2022 a gente não faz a mínima ideia que vai acontecer mas ele já terá sabido o que aconteceu em 2022 pode até fazer uma referência lá ao tal do bicentenário da independência e fala dos movimentos sociais e fala da polarização política e fala da pauta identitária e fala do feminismo e fala do fascismo no Brasil e fala da luta contra o racismo e ele ignora solenemente os Estados Unidos vocês conseguem imaginar uma coisa dessas? não seria um bom estudo não é? e não menciona então o governo Trump e não menciona a pauta identitária nos Estados Unidos e não menciona o Black Lives Matter e não e não menciona nada disso e faz um estudo focado no Brasil qual que é o problema disso? é que a história vivida ela foi diferente como exatamente ela terá sido aí um historiador o sociólogo o cientista político o jornalista o profissional competente tem que explicar mas não dá pra fazer um negócio desses é a mesma coisa se a gente viajasse no tempo e baixasse lá no Brasil de 1820 no Rio de Janeiro de 1821 em Pernambuco de 1822 e 1823 no Pará de 1823 e 1824 e ignorasse completamente a América Espanhola a gente estaria em falta de sintonia com o mundo a América Espanhola estava presente o tempo todo como ela estava presente não era a principal presença não era a única presença e não era uma presença monolítica mas era uma presença importante era uma presença dinâmica e que estava produzindo certos efeitos então Fabiana grosso modo o que eu defendo ali é o seguinte é que se produziu no Brasil no processo de independência uma experiência histórica o que é uma experiência histórica? é uma situação onde um conjunto de exemplos de coisas que estavam acontecendo em outras partes ou que tinham acontecido recentemente em outras partes um conjunto de exemplos pôde municiar as expectativas de futuro pôde municiar a luta política os processos políticos a vida política em geral mas não só exemplos uma série de ações foram tidas como necessárias e eram ações relativas a essas coisas que estavam acontecendo em outros lugares ou tinham acontecido recentemente então é isso que eu chamei de uma experiência histórica uma experiência hispano-americana na independência do Brasil então o fato de que as independências da América Espanhola como um bloco começaram antes do que a independência do Brasil permitiu que muita gente aqui acompanhasse o que estava acontecendo então se a gente lê os jornais da época é um negócio muito interessante tem um monte de notícias sobre a América Espanhola ah, são verdadeiras são falsas não importa importa o efeito que elas produziam então as notícias são olha o pau está comendo na América Espanhola olha os horrores da anarquia olha, está uma coisa medonha guerra civil precisamos evitar essas coisas aqui então a visão que foi sendo construída sobre a América Espanhola no Brasil ajudou a criar parâmetros na vida política do processo de independência e aí a partir de um certo momento parece que os jornais mudam de opinião e eles começam a elogiar a América Espanhola então eles deixam um pouco de lado essa visão de que é um lugar de anarquia de destruição de guerra civil os termos são da época é tudo conceito e aí eles dizem que a América está seguindo a trilha da liberdade que ela está se fazendo independente que está se mostrando então como é possível viver sem metrópolis tem alguns que até falam bem do Haiti pontualmente mas um ou outro fala até o Haiti conseguiu viver sem a sua metrópole que no caso era a França porque naquele momento interessava falar bem da América Espanhola e dos outros movimentos então Fabiana e colegas foi isso que eu demonstrei em alguns desses livros principalmente na independência do Brasil e a experiência espanhol americana ali por ser uma tese de doutorado revista ampliada para virar livro deu para tratar dessas coisas com o mais vagar pois bem aí chegamos na sala de aula aí eu pergunto a vocês que estão aqui batendo esse papo comigo que estão nos escutando na gravação no vídeo disponibilizado no canal qual que é a dificuldade de alguém que está ensinando a independência do Brasil e falar olha a independência do Brasil foi influenciada por vários movimentos mas principalmente pelas independências da América Espanhola porque elas estavam acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo qual que é a dificuldade disso? não tem dificuldade nenhuma quer dizer você pode usar argumentos você pode usar uma linguagem você pode desenvolver atividades absolutamente condizentes com o nível de escolaridade onde você esteja atuando sem complicar nada quer dizer o fato da história ter sido desse jeito não implica nenhuma dificuldade extra nós estamos pedindo aqui para um autor para um professor de um quinto ano de história para ele lidar com o texto escrito pelo Schopenhauer não é disso que se trata quem não é adequado ninguém vai entender nada é simplesmente explicar uma história se desvencilhando de certos preconceitos de certos estereótipos de certas camisas de força que todos nós nos colocamos porque fazemos parte de uma sociedade que o tempo todo impõe essas convenções esses estereótipos essas camisas de força não é complicar não é sofisticar nada é simplesmente tratar de uma história que esteja muito mais afinada com uma realidade tal qual demonstrada por estudos especializados agora como fazer as tais das pontes essa é uma outra discussão não há dúvida que existem dificuldades aí tá bom meu nome é João eu sou professor de história aqui na rede municipal de Belo Horizonte e trabalho com educação de jovens adultos também professor de história da educação de jovens adultos pegando a sua última parte aí a gente compreende toda a complexidade da construção da ciência histórica da história da historiografia se eu poderia falar um pouquinho mais né sobre essa última parte essa questão da vamos diria assim nós estamos construindo um portal o nosso foco são os professores da educação base da educação infantil é como é que fala dos anos iniciais do ensino fundamental dos anos finais pré-adolescentes adolescentes jovens adultos e idosos aí vamos dizer assim com a nossa proposta nacional é uma diversidade de sujeitos vamos dizer assim que aprendem vamos dizer assim os meninos vamos falar assim de uma forma mais simples lá na favela mas também os meninos né as crianças as meninas que estão no meio plano no meio rural pegando essa sua última parte aí o senhor falou o que o senhor sugeriria pra nós que estamos construindo esse portal dentro dessa temática é essa relação daí seria se o senhor pudesse alongar um pouco mais sua fala levando em conta essa essa especificidade dos meninos dos jovens né é como é que seria isso a questão da independência né tudo que eu posso oferecer aqui são algumas sugestões e compartilhar alguns pensamentos que me ocorrem na hora tá bom então pode ser que essas sugestões esses pensamentos eles não não se encaixem na proposta de vocês pode ser que vocês na prática cotidiana e também na prática de da existência do portal verifiquem que não são os melhores caminhos tal então eu não gostaria de maneira alguma de adotar um tom aqui messiânico mas eu tô tô tentando compartilhar com vocês alguns conhecimentos e algumas experiências é só isso tá João então ó eu fiz essa metáfora aí da ponte né a ponte então entra a sala de aula e o sei lá o meu escritório aqui ou então a biblioteca das universidades da UFMG da da Federal de Pernambuco as salas de aula das universidades os gabinetes dos professores os arquivos onde tem os historiadores trabalhando ótimo então queremos fazer uma ponte entre esses espaços sim achamos que é necessário e se eu estou bem entendendo essa é uma das propostas do portal ou então isso é o que define uma das essências do portal e dessa atividade é puxa muito legal que vocês estão desenvolvendo aí embora eu não conheça tanto quanto gostaria por enquanto mas a cada minuto aqui que a nossa conversa avança eu conheço um pouco melhor então eu disse agora há pouco e acho que isso faz sentido João que não existe um único material para construir essa ponte não existe uma única engenharia não existe uma única arquitetura e não existe uma única forma de utilizar essa ponte no fundo são várias pontes de várias maneiras então vocês estão construindo essas pontes entendo que sim então tem que ter os dois lados mas tem que ter os dois lados então o produtor do conhecimento e o interventor o transformador da realidade social que também produz conhecimento e o produtor de conhecimento também intervém na realidade social mas são ênfases distintas não é verdade então quando você está lendo você está estudando ou João diz aí quantas vezes você preparou um monte de coisas para a aula chegando lá você aproveitou 10% daquilo lá não é verdade é assim então o que vai para a sala de aula porque tem uma ênfase o que não é só no conteúdo é didática também então a gente precisa mapear o que é a nossa sala de aula a gente precisa entender o que é escola o que é aquela comunidade a gente vai aprendendo a interagir com aquela comunidade com as necessidades específicas com os perfis familiares com o background escolar dos alunos com os problemas que rodeiam a escola e que influenciam a escola e isso não é a produção do conhecimento sobre a história mas isso tem que estar presente então eu diria que os dois lados tem que estar presentes e acho que é isso que vocês estão fazendo então vocês têm aí os professores das duas pontas os historiadores das duas pontas vocês têm essas duas partes da realidade social interagindo eu acho que vocês precisam também pensar e refletir até que ponto uma ênfase estará perigosamente se sobrepondo a outra quando a gente coloca a ênfase demais no aspecto instrumental do processo educativo essa ênfase excessiva ela acaba obliterando ela acaba deixando de lado a outra ponta dessa cadeia e a ênfase excessiva na produção do conhecimento ela também é alienadora por muitos motivos então acho que talvez essa seja uma coisa para vocês pensarem cuidado com as ênfases excessivas numa das duas pontas outra coisa que materiais serem produzidos como e com que finalidade porque vocês disponibilizam isso legal num portal esse portal então tem várias formas tem várias maneiras de ser produzido e várias maneiras de ser utilizado em sala de aula as duas partes estão de acordo com isso vocês continuam mantendo o equilíbrio dessa participação necessária para fazer com que a didática esteja a serviço de um conhecimento e o conhecimento seja palatável seja adequado para aquela didática correspondente e aí eu chego numa questão que eu queria colocar também para você e para os demais e para as demais colegas vejam só como a gente fica seduzido por certas questões do tempo presente projetando o tempo presente no passado então como é que a história do tempo presente às vezes ela acaba condicionando mas acaba dominando a história passada então hoje em dia nós temos aí uma pujança de movimentos sociais estamos de acordo? eu estou generalizando essa afirmação mas há 20 ou 30 anos não era assim a gente tem hoje enfim uma pujança de movimentos sociais de muitos tipos incomparável essa é uma característica então da nossa conjuntura atual vamos projetar esses movimentos para o passado não vai dar muito certo não vai dar muito certo então vamos encontrar as mulheres na independência? vamos desde que elas existam não podemos inventar mulheres na independência então muito se fala sei lá da Maria Quitéria meus caros minhas caras a Maria Quitéria ela foi bastante estudada pasmem nos anos 20 há 100 anos atrás nas festividades oficiais e oficiosas do centenário da independência do Brasil então tem um número considerável de trabalhos que lá para 1920 1922 dizia a Maria Quitéria foi uma verdadeira heroína da independência porque além de ser mulher se vestiu de homem lutou viveu para a posteridade era uma mulher à frente do seu tempo dizer essas coisas hoje em dia não tem um caráter progressista nenhum isso é simplesmente uma brutal distorção da história tanto é que gente politicamente conservadora no centenário da independência do Brasil enchia a boca para aplaudir e elevar a Maria Quitéria à condição de uma heroína então criar heróis ou heroínas vai ser sempre uma operação conservadora do ponto de vista do conhecimento histórico por quê? ora porque a invenção de heróis meus caros minhas caras ela distorce a realidade ela apaga o peso das coletividades ela exagera nos atributos pessoais implica concepções individualistas da história inclusive de mérito e justamente por exagerar nos atributos individuais e alejar as coletividades a heroicização dos personagens serve perfeitamente bem a autoritarismos de toda parte é por isso que todas as ditaduras que existiram no mundo contemporâneo e ainda existem todas elas heroicizam todas seja de esquerda seja de direita seja meio isso meio aquilo seja capitalista comunista então heroicizar é sempre uma operação conservadora conservadora em que sentido que não abre a história para uma interpretação crítica ela encerra a história numa perspectiva alienante então talvez essa seja uma questão interessante para vocês talvez ou seja e com isso eu concluo João para que que a gente estuda história preservando e motivando então as inquietudes do nosso presente porque todos vocês isso eu posso dizer eu só conhecia aqui muito superficialmente a Laís os outros cinco a primeira vez já disse muito prazer eu não conheço vocês mas eu tenho certeza que vocês são inquietos que vocês estão incomodados com o mundo em que nós vivemos é por isso que vocês criaram esse portal porque vocês estão vendo que alguma coisa decente tem que ser feita nesse bicentenário não é o que a gente faz com essas inquietudes a gente tenta resolver os nossos problemas políticos sociais individuais psicológicos psicanalíticos inventando uma história claro que não claro que não a gente usa essas inquietações para um estudo para um estudo da história para que a gente pensa historicamente a gente pensa historicamente em dois sentidos para entender que todas as coisas mudam com o tempo de acordo com o espaço pronto isso é pensar historicamente e explicar como que isso ocorre e também a gente estuda o passado para entender coisas do presente mas essa segunda parte ela é muito mais limitada não é não é todo passado que vai explicar o presente e é uma redução do passado submetê-lo às necessidades do presente o passado tem a sua importância dada pela sua condição de presente não o passado as pessoas que vivem no passado elas não queriam saber o que ia ficar desse passado para o presente que era futuro delas nosso presente mas às vezes a gente deve fazer isso sim às vezes a gente olha para o passado para entender coisas do presente meus caros e minhas caras a independência do Brasil criou um estado que existe até hoje criou uma nação que existe até hoje e criou uma identidade nacional que gostemos ou não fazemos parte dela e existe até hoje então nós podemos abrir a história da nação da identidade nacional a história do estado a história das exclusões das inclusões das elites dos subalternos mas não para inventar que existiam subalternos que estavam enfim protagonizando a independência ou que existiam mulheres que eram muito mais importantes do que os homens nada disso mas para colocar então a perspectiva do presente numa discussão crítica com o passado o passado da independência e portanto esses 200 anos favorecem isso ele nos ensina coisas sobre a sociedade mas não sobre o que a sociedade foi não sobre o que nós queremos que a sociedade seja esse é um problema nosso isso não é um problema de quem vivia em 1822 na verdade então fica aqui talvez uma inspiração tá é pensar historicamente né esses grandes temas mas para jamais inventar e forçar a barra de uma história isso vai fazer no máximo com que a gente durma de consciência tranquila por alguns dias depois a consciência vai pesar não é isso que um historiador um professor de história tem que fazer né eu sei que a gente não pode colocar as mulheres no processo com mulheres mais importantes que os homens ou trazer protagonista das mulheres protagonistas desse processo mas ali como o senhor faz a menção ao centenário da independência eu inclusive orientei um trabalho sobre a Maria Quitéria e a Ana Nery que foi as representações que foram produzidas sobre elas ali no centenário também foram construídas representações sobre a Carlota Joaquina que são depreciativas nesse processo mas assim se eu pensarmos no processo de dependência não efetivamente no protagonismo das mulheres as mulheres pegaram a bandeira fizeram isso fizeram aquilo mas do que que eu poderia abordar assim mas já para finalizando a nossa conversa nesse processo assim sobre os movimentos das mulheres como que as mulheres efetivamente elas foram protagonistas não diríamos assim de levantar a bandeira pegar a lança como a Maria Quitéria ou a representação criada sobre a Maria Quitéria mas elas tiveram importância na sociedade elas estavam ali estavam vivendo né então desse processo da independência em que lugar eu poderia colocar as mulheres e aí fazer falar um pouco dessas representações assim pejorativas se possível da Carlota Joaquina por que que foram construídas essas representações o lugar a ser dado para as mulheres na independência é o lugar que elas efetivamente tiveram né é isso que nós temos que fazer o lugar das mulheres na independência não é o lugar das mulheres atualmente 200 anos depois da independência né ou o lugar que nós queremos construir né para as mulheres no mundo em que nós vivemos né do ponto de vista político de usar eu acho mas eu não sei se é um excesso de idealismo da minha parte que é muito mais eficiente transformar a realidade preservando um princípio como o princípio da verdade então vejam em 1822 pouquíssima gente se incomodaria com o fato de que sei lá o gabinete do Dom Pedro I era todo de homens tudo bem que tinha mulher dele a Leopoldina que era uma mulher forte importante e tal mas a Leopoldina não foi mais importante para a independência do Brasil do que o José Bonifácio o José Bonifácio é o mais importante que a Leopoldina né paciência se isso nos desagrada né mas foi assim pouquíssima gente se incomodaria com isso em 1822 e 1823 mas o fato de hoje né existirem pouquíssimas mulheres no ministério no atual ministério que governa o Brasil isso é motivo de indignação vocês lembram do ministério do governo Temer assim que houve impeachment da Dilma primeiro ministério do Temer o governo durou poucos meses mas assim que enfim se consumou o golpe e tal o Temer assumiu não tinha uma mulher não tinha uma mulher isso não é normal isso incomoda nos dias de hoje porque porque a história de 2022 de 2021 no caso era 2016 não é exatamente a história de 1822 então eu entendo Dilza que se nós entendermos a história de 1822 e nós entendermos a limitação imposta historicamente por ações concretas a ação das mulheres nós somos capazes de potencializar a ação das mulheres hoje em dia porque hoje em dia o mundo é diferente as condições de possibilidade da história para usar um termo aqui acadêmico mas que funciona muito bem são outras então hoje hoje se alguém tiver um escravo o sujeito tem que ser preso na época as pessoas tinham escravo e isso era quase normal quase normal eu digo quase normal porque eram valores espraiados pela sociedade mesmo assim tinha resistência portanto os valores de hoje em dia não são os valores do passado necessariamente e entender o passado segundo seus próprios valores aí eu entro na questão da intervenção política na realidade entender o passado segundo seus próprios valores significa entender o presente nos seus próprios valores isso é pensar historicamente e entender então e fazer alguma coisa contra a aberração de um governo comandado exclusivamente por homens com forte presença militar com ausência de homens de mulheres de diversidades de muitos tipos aí são os problemas do nosso tempo que o estudo da história ajuda tremendamente a qualificar e aí o caso especificamente da Carlota Joaquina de Usa espero não estar me estendendo demais prometo falar aqui mais um minutinho sobre o caso da Carlota Joaquina a Carlota Joaquina era mulher de fato no entanto ela era uma mulher da nobreza ela era uma mulher politicamente conservadora ela é o que nós chamamos de absolutista vocês odiariam conviver com a Carlota Joaquina se vocês pudessem votar no tempo vocês odiariam vocês prefeririam mil vezes conhecer um homem como Cipriano Barata que era homem só que ele era digamos um radical da independência ele tinha escravos assim como a Carlota Joaquina tinha ele era homem embora a Carlota Joaquina fosse mulher mas o Cipriano Barata ele estava muito mais preocupado com a transformação e a inclusão social do que a Carlota Joaquina e era homem paciência paciência as coisas são assim então a Carlota Joaquina ela pode ser instrumentalizada como uma figura abominável pelos movimentos sociais atuais ou ela pode ser recuperada como se ela tivesse sido uma heroína que foi espinafrada pelo fato de ser mulher as duas coisas são a mesma coisa elas distorcem a história a Carlota Joaquina foi simplesmente o que ela foi uma mulher do seu tempo na posição social em que ela ocupou mulheres ocupavam essa posição social ocupavam a rainha de Portugal não era uma rainha só que ela foi impedida mentalmente a Dona Maria I a louca seu filho o príncipe regente Dom João virou Dom João VI depois tudo bem isso era possível? era outras coisas não eram possíveis com as mulheres entender por que elas não eram possíveis ajuda a entender por que coisas são possíveis nos dias de hoje portanto porque essas coisas que são possíveis elas podem ser desejadas e podem ser efetivamente conquistadas nos dias de hoje é assim que eu penso Dilsa professor gostaríamos muito de agradecê-lo por essa conversa a tarde foi enriquecedora eu acho que nos abre os horizontes né essas conversas são justamente para pensarmos esse conjunto do portal esse é um momento é um momento legal para juntar esforços tá bom? muito boa sorte e claro contem comigo porque vocês precisarem tá bom? portal do bicentenário obrigada por assistir se inscreva no nosso canal produção portal do bicentenário gt5 prospecção de conteúdo curadoria e produção parceiros cnpq faculdade de educação da universidade federal de minas gerais e capes no encerramento uma animação do mapa do brasil surge na tela envolto de diferentes fitas coloridas desenho dos olhos e boca de uma garotinha surgem na tela seu rosto se revela por inteiro ela olha para cima onde aparece o logo do portal do bicentenário brasileiros e brasileiras iguais e diferentes somos muitas somos muitos todos